Será que existe alguma novidade no tratamento da serosa central? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evítrico, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Então já aproveite para inscrever-se no canal, deixar um like, fazer comentários sobre as doenças oftalmológicas e principalmente compartilhar este vídeo com alguma pessoa que possa estar precisando desta informação. Assim você nos ajuda a difundir o canal, difundir o conhecimento e talvez ajudar alguma pessoa que não saiba do que nós estamos falando aqui. Inclusive hoje nós vamos falar sobre uma das doenças que mais causa preocupação nos pacientes e que é motivo de muitas perguntas aqui no YouTube e também no consultório. Principalmente porque a serosa central não apenas é uma doença relativamente comum, mas ela atinge pessoas em uma faixa de idade onde elas estão muito produtivas, que é ao redor dos 40 anos de idade, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E é uma doença que característicamente afeta pessoas que trabalham muito e que são muito preocupadas com o dia a dia, afetando inclusive mais homens do que mulheres. Ainda não sabemos a causa exata da serosa central, mas ela está sim relacionada ao estresse. E a serosa central é uma doença onde acaba se acumulando líquido fluído embaixo da retina, causando o que nós chamamos de descolamento seroso da retina. Diferentemente do descolamento tracional ou do descolamento regmatogênico, que necessitam muitas vezes cirurgia, a serosa central é um tipo especial de descolamento de retina que não tem indicação de cirurgia. E inclusive o tratamento da serosa central é uma coisa extremamente polêmica. E eu vou pedir para que você fique até o final deste vídeo, porque realmente nós vamos falar de um tratamento realmente novo para a serosa central, sobre o qual foi apresentado agora no Congresso de Amsterdã do EURETNA, que é o Congresso Europeu de Especialistas em Retina, e que inclusive surpreendeu a mim e muitos oftalmologistas, porque é um tratamento relativamente inusitado. Inclusive eu estou gravando este vídeo porque eu acabei de voltar do Congresso do EURETNA, que é a Sociedade de Especialistas de Retina lá da Europa, e neste Congresso houve uma sessão inteira apenas discutindo formas de tratamento para a serosa central. E por incrível que pareça, foi visto que a maioria dos tratamentos que nós costumeiramente oferecemos para os pacientes não tem uma comprovação científica realmente adequada. Ou seja, são tratamentos que muitas vezes nós acabamos indicando, e lá os médicos europeus também concordaram que acabam indicando muitos tratamentos que ainda não tem uma grande comprovação científica, simplesmente pelo fato de que é uma doença realmente que pode atrapalhar bastante a visão, e não tem ainda um tratamento com grandes comprovações que seja eficaz. Para vocês entenderem um pouco melhor, a serosa central, ela realmente causa uma distorção da visão central do paciente. Muitas vezes ela pode diminuir o tamanho da imagem, embaçar a imagem e causar uma mancha no centro da visão. A maioria dos pacientes que apresentam serosa central, acabam melhorando espontaneamente, ou seja, sem nenhum tratamento, dentro de um período de cerca de 3 meses. Mas infelizmente, cerca de 30% dos pacientes podem apresentar uma cronificação do quadro, e inclusive recidivas, que são outros episódios após o primeiro episódio de serosa central. E nestes casos, onde a serosa central está dando indícios de cronificação, ou seja, ela não está melhorando após alguns meses de acompanhamento, é que então estaria indicado a tentar algum tratamento. Historicamente, já se tentou, por exemplo, tratar o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que vive no estômago e que está associada à úlcera. Já se pensou que estaria associado também à serosa central, mas isto não foi comprovado. Podemos também tentar a fotocoagulação a laser, que é realmente queimar um pontinho da retina onde está se originando este líquido. E esta técnica realmente funciona, mas para ela ser feita, o ponto de vazamento tem que ser fora do centro da visão, porque senão a própria cicatriz do laser pode prejudicar a visão do paciente. Também existe o aldactone, que é a espironolactona, que é um antagonista dos mineralocorticoides, que existem estudos mostrando alguns benefícios, existem estudos mostrando que não traz benefícios. Na prática, tanto aqui no Brasil como lá na Europa, a maioria dos médicos admitiu que tenta fazer o tratamento em alguns casos, mas um tratamento que realmente tem comprovação científica é o PDT, que é a terapia fotodinâmica. É um tratamento que era muito realizado há décadas atrás para a degeneração macular relacionada à idade, e após a circulação do contraste, é aplicado no olho do paciente um laser especial, para fazer então o PDT. Mas o grande problema desta técnica, além de às vezes dar efeitos adversos, é que este contraste a verta e porfina praticamente não é mais encontrado. Por exemplo, no Brasil ele já não é mais comercializado, e inclusive em outros países está muito difícil de conseguir. Então a grande novidade deste vídeo de hoje é que foi apresentado neste congresso a realização do PDT sem a verta e porfina, ou seja, era realizado o laser do aparelho do PDT sem antes aplicar o contraste na veia do paciente. E por incrível que pareça, foi mostrado que o resultado neste pequeno grupo de pacientes analisado, que incluiu 15 olhos tratados com este PDT sem contraste, que o resultado desta aplicação sem contraste foi o mesmo da aplicação do PDT tradicional com contraste. Inclusive para a serosa central ele é feito geralmente com a metade da dose. Inclusive esta é uma novidade tão grande que conversando com muitos oftalmologistas, a maioria não conseguia nem entender o que estava sendo dito, mas realmente é isto mesmo. Este estudo foi publicado agora em 2023 e mostrou uma certa eficácia então do PDT sem verta e porfina para o tratamento da serosa central. É claro que este é um estudo inicial, mas nós estamos bastante ansiosos para ver como vai seguir a pesquisa deste tipo de tratamento, porque a serosa central não apenas é uma doença prevalente, mas ela atrapalha a visão das pessoas na fase mais produtiva das suas vidas, que é em torno dos 40 anos de idade. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto ou alguma outra doença da oftalmologia, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.